Graças a Deus, estou me recuperando e quero agradecer muito a vocês as orações. Por isso que eu estou melhorando, é a graça de Deus e a oração de todos. Mas se Deus quiser, em breve eu estarei nas minhas atividades, orando em nossos doentes. Mas na minha enfermidade, eu estou rezando muito para todos vocês que me querem bem. Que vocês estão no meu coração, como estão no coração de Jesus. Jesus que abençoe a todos. No domingo, a irmã Otília completou 60 anos de vida religiosa e foi eleita por votação unânime como cachoeirense presente em 2023. Ela foi diagnosticada com uma pneumonia leve e se recupera bem.